Bom dia, meus amigos. Eu sou o Tiago, sou técnico do Instituto Flor do Piqui. Estamos aqui no município de Santana do Cariri, na comunidade da Pimenteira, que é contemplada pelo projeto Paulo Freire. Estou aqui com o dono da propriedade, aqui com o Antônio Pereira de Almeida, mais conhecido como Antônio Garrote, que é o proprietário aqui nas intermediações da Nascente, que abastece a Pimenteira e o São Gonçalo. Estou aqui com o Geraldo, que é responsável pela distribuição da água, e aqui a companhia ilustre do vereador Ismael Feitosa. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês um projeto da Flor do Piqui, que é a empresa que eu represento, que é de produzir aqui, junto com o nosso amigo Antônio Garrote, um viveiro de mudas. Eu sou técnico agrícola, presto trabalho de assessoria técnica no projeto Paulo Freire, e uma das metas do projeto, junto também com as ideias de metodologia de trabalho da Flor do Piqui, é desenvolver a consciência ambiental dos beneficiários, das famílias que são atendidas pelo projeto. Então, a gente sentou aqui com os proprietários, a gente sempre faz esse trabalho de conscientização, principalmente porque aqui é uma região de pé de serra, que ao lado nós temos aqui os paredões rochosos da Chapada do Arari, e eles têm aqui uma nascente, que hoje é administrada pela prefeitura, e em virtude disso, da questão da preservação ambiental, ao chegar no local a gente viu a necessidade de desenvolver um trabalho que viesse a contribuir com a sustentabilidade dos recursos que eles têm aqui. Eles passam muita dificuldade durante o período de seca, e a intenção minha, junto com o beneficiário, é da gente fazer aqui um trabalho, pedindo a participação da comunidade também, que contribua, porque todo mundo tem acesso aqui, para a gente produzir mudas de plantas nativas, para a gente ampliar aqui, recuperar aqui algumas áreas que já foram exploradas, pela agricultura, pela pecuária, e aqui já foi uma propriedade que passou por várias mãos, agora a gente espera que fique só nas mãos do nosso amigo aqui, porque ele tem essa consciência ambiental, ele tem a vontade de querer ajudar, porque ele não quer só para ele os recursos, ele sabe que se a gente cuidar hoje, amanhã a gente vai ter em abundância, e foi com essa ideia que nós sentamos, e a gente decidiu fazer esse trabalho aqui, está iniciando, a gente já montou aqui o esqueleto da estrutura, a gente já cobriu uma parte, e a gente espera que a gente colha bons frutos aqui, com esse trabalho de recuperação ambiental, para que há alguns anos, aí à frente, a gente possa ter de novo uma nascente como eles se retratavam, que a água aqui, ela percorria uma longa distância, descia por conta própria, por gravidade, beneficiando eles, os seus animais, o consumo também, que descia antes, uma água boa, e hoje a realidade é que eles não têm uma água muito boa para consumo humano, mas eles estão conseguindo ter essa água, o importante é que eles tenham essa água, e eles tenham esse lugar aqui, a gente precisa, como técnico, como representante do poder público, estar aqui com eles, fazendo essa conscientização, para que isso não se acabe, que não seja mais uma nascente, aí assumir do mapa, dos registros. E era isso, e essa é a nossa vontade, a nossa ideia desse projeto, é que a gente conscientize a todos aqui, e que a gente consiga fazer dessa nascente aqui um lugar de sustentabilidade, um lugar que tenha boas histórias, como essa que a gente está construindo agora. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse processo aqui com essas famílias, e estar aqui tendo o acompanhamento dos nossos amigos vereadores, que não é o primeiro que vem aqui para a gente sentar e conversar sobre os trabalhos que estão sendo realizados. E eu fico muito feliz, viu Ismael, viu Tarsísio, e vocês estarem fazendo esse trabalho aqui, porque a comunidade, ela se sente representada hoje, né? Como vocês ouviram, eles viram que antes não eram lembrados, né? Mas hoje a realidade deles é outra, principalmente pelo fato de eles terem criado essa associação, que hoje já vai completar três anos, agora no mês de dezembro, e a gente espera que eles se desenvolvam, que eles continuem sempre dessa forma organizada, que eles vão muito longe, que não seja uma associação fundada apenas para receber o Projeto Paulo Freire, porque a associação, ela é uma coisa bem mais ampla do que isso, eles vão receber ainda muitos prêmios, se continuarem trabalhando da forma que eles estão trabalhando hoje. Então minhas palavras se encerram por aqui, muito obrigado, e é mais ou menos isso. É isso aí.